O mundo dos games em 2019 foi marcado por grandes momentos, sejam sucessos ou fracassos. Mas com certeza, quando o assunto é fracasso, um dos maiores nomes de 2019 é claro que foi o Google Stadia. O Stadia é essa plataforma de streaming de jogos que prometia ser o Netflix do mundo dos games do futuro. Você simplesmente assina o serviço, aperta o botão e pronto, você vai poder jogar por meio da internet sem ter que instalar nada, sem ter que baixar nada, sem precisar de um console ou de um hardware. Simplesmente apertar e jogar. Você vai estar jogando por meio dos servidores do Google, utilizando a internet e aí você ter os melhores gráficos, tudo rodando em 4K, 60 quadros, sem lag, tudo perfeitinho. Pelo menos, era o que nos prometeram, nos entregaram metade, um terço desses recursos, nada rodando em 4K e apenas 20 jogos no seu lançamento. A gente não precisa nem dizer que o Google Stadia foi um fracasso completo e continua sendo até hoje uma plataforma muito chula. Mas olha, apesar de todos os pesares, parece que a gente já sabe finalmente o motivo dos desenvolvedores não quererem trabalhar com o Google Stadia e um dos motivos da plataforma estar sendo um fracasso até agora. Galera, quem falou com vocês é o Alana Central e agora eu acho que vamos mostrar pra vocês essa verdade por trás do fracasso do Stadia que ele recebeu um expose dos seus desenvolvedores, finalmente contando por que ninguém quer trabalhar com eles. Olha cara, complicado né, quando você lança uma plataforma, já faz meses que ela tá no ar aí e a crítica né, o público que pagou pelo serviço vem criticando muito, vem não gostando da política e do marketing e de toda a administração do Google em volta desse serviço de streaming. Ninguém nega que o futuro, seja mesmo você jogar sem ter um hardware, vai ficar muito mais acessível, claro com a melhoria da internet, mas o Google ele tá fazendo tudo de forma errada, tanto é que outras empresas como Microsoft, a Nvidia já estão aí com seus serviços melhorando né, e já está até melhor do que o Google. E agora a gente vai mostrar pra vocês o que os desenvolvedores de games, as empresas de games acham do Google Stadia e por que elas estão rejeitando o Google. Exato, nós vamos mostrar pra vocês todas as informações, você vai entender essa história por completo, mas antes de mais nada, eu só convido você que tá assistindo o vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia, outro às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E se você acompanha a Central, você já sabe essa história né, Google Stadia é um fracasso completo. Novela. É a novela Stadia né, grande saga Stadia, a gente só tá com 22 jogos basicamente na Stadia, prometeram né, centenas de jogos, falaram que ia ter um monte de jogo ao longo do tempo, só que é aquela coisa, é ao longo do tempo né, a gente não tem uma data específica. É aquela coisa, é, vamos ver tá, a gente, vamos marcar isso aí, vamos, vamos marcar, a gente vê aí um dia, e nunca chega esse dia, é que nem os jogos do Stadia, eles vão chegar aí, que dia? Não sei, a gente marca aí, a gente vê um dia aí, assim como as features né, o Stadia prometeu que ia lançar com modo família, com conquistas, com sistema de auxiliação de dicas, com diversas features muito legais, incluindo 4K e 60 frames por segundo, nada disso estava disponível no lançamento. E até hoje né, um monte de coisa não tá disponível, eles tão prometendo que vão trazer isso em atualizações. Eles botaram conquista, isso eu sei que eles botaram, mas é só isso também. É aquela coisa, você promete primeiro, recebe o dinheiro dos fãs primeiro, pra depois se entregar ao longo dos meses né, eu adoro essa prática né, super moralmente correta. Mas como se não bastasse tudo isso né, a gente ainda tem o fato de que o jogo não roda bem, os jogos são lagados, os jogos que eles falaram que não ia ter nenhuma atualização, sofreram atualização né, Teve jogos que estavam sendo atualizados lá, não sei o que que tava baixando de atualização, mas estavam sendo atualizados né. Até a questão do mobile, se você quiser jogar no celular, até uma semana, uma semana e meia atrás, você só podia usar os telefones Pixel do Google. Agora que eles adicionaram os Samsung lá, alguns da Razer e tal, mas é só isso. Tipo, você ainda não pode jogar em todos os celulares Android, por exemplo, num serviço que já tá sendo cobrado por um preço, entendeu? É um preço absurdo, é o que você falou, é um preço absurdo, é muito caro o Stadia. Sem falar que depois que você paga pela assinatura, você ainda tem que pagar pelos jogos, tá? Você tem que pagar pela assinatura e comprar os jogos dentro da plataforma do Stadia, que por sinal... Não é um catálogo de jogos né, é 60 dólares, preço full. Que por sinal você não podia comprar nem na sua televisão ou no seu PC, você é obrigado a baixar o aplicativo no celular pra comprar jogos lá. Então assim, é um shit show completo, o Google Stadia é uma lixeira pegando fogo, e o Google assim, esperando que a galera taque dinheiro nessa lixeira pra manter o fogo aceso. Mas, de alguma maneira, né, de alguma maneira, a galera ainda se perguntou, nossa, mas por que que o Stadia só tem 22 jogos? Por que que o Stadia não entregou o 4K? Por que que o Stadia está com tantos problemas? Quando a galera começou a se questionar do por que que tudo estava acontecendo, o Google deu uma declaração. Olha só, ele declarou que culpava os desenvolvedores pela farsa do 4K e 60 frames. Ele estava culpando que os desenvolvedores de games não estavam fazendo o trabalho necessário pra deixar os seus jogos soldando em 4K a 60 frames na plataforma deles. O que eu acho já uma desculpa esfarrapada, já que você é o dono da plataforma, então você que tem que correr atrás, né? Acho que não é o Stadia que tem que correr atrás de você, é você que tem que correr atrás do Stadia, porque você é o novato. Tipo, a Steam vendeu um jogo em pré-venda, aí você compra e a Steam fala, então, a empresa não disponibilizou o jogo. Tá, mas eu comprei na sua plataforma, se vira, dá até os pulos, você que me vendeu, velho. Você que fez as promessas, é isso. Minha filha, você é a novata no mundo dos games, entendeu? Não é tipo o Playstation ou o Xbox que já estão aí há anos. A galera vai atrás deles pra poder entrar nessa plataforma. Agora você não, a galera não vai correr atrás de você. Você que tem que correr atrás da galera é porque você é um novato. Ninguém te conhece, ninguém acredita em você ainda. Você tem que fazer por onde? E aí o Google tava culpando os desenvolvedores. Não, porque eles não estavam botando, não, eles não estavam desenvolvendo, não, eles não estavam fazendo as performances e melhorias necessárias. Sabe, então assim, já... O Google tacou a bomba pros desenvolvedores. Mas... Tirar o rabo da reta é fácil. É. Quero ver assumir a culpa. É. Só que assim, não tem como, né? A verdade acaba saindo. E agora os desenvolvedores estão explicando por que o Stadia não tem muitos jogos. O que aconteceu é que, né, dado todos esses problemas, embora toda essa situação, embora alguns jogos grandes como Cyberpunk 2077 e Baldur's Gate 3 vão ser lançados no Stadia, o Stadia não tem muitos jogos. Não tem quase nada. Não tem nada demais. E aí, de acordo com um executivo de uma publisher, o motivo do Google Stadia não ter tantos jogos é simplesmente pelo fato de que eles não tem nenhum incentivo pra criar jogos no Stadia. Olha só, o executivo deu em uma declaração dizendo que, abre aspas, A oferta que recebemos do Google era tão baixa que nem fazia parte da conversa. Ele diz que não é apenas a questão de falta de dinheiro que mantém os desenvolvedores afastados. Mas todos os desenvolvedores que foram questionados sobre suas razões para evitar o Stadia mencionaram que a sua falta de fé no poder de permanência de serviços jogos em nuvem é baixo. Ou seja, o motivo dos developers não estarem indo para o Stadia são dois. Primeiro, o Google não quer pagar por isso, não quer, tipo, fazer uma proposta decente, não tem nenhum incentivo monetário, basicamente. E eles não têm fé, porque é um serviço novo. Streaming de jogos, jogos na nuvem, que é esse serviço que você assina para os jogos serem streamados dos servidores de alguma empresa, é uma novidade. E é uma novidade que não é todo mundo que tem acesso. Nós mesmos, nós brasileiros, não temos acesso a uma coisa dessas, porque a nossa internet não é tão boa assim quanto uma internet americana ou europeia que poderia comportar esse serviço. A gente não tem acesso a isso. E aí a gente já perde o quê? Metade do hemisfério do planeta de consumidores, basicamente. O hemisfério sul não tem capacidade de rodar isso. Então, assim, os desenvolvedores não veem isso como uma coisa com muita fé, muita esperança por hora. Não é muito viável ainda. Não é muito viável ainda. E aí você combina isso, que é a falta de fé, a falta de viabilidade momentânea, com o fato de que o Google não quer abrir a mão, não quer abrir a carteira e não quer fazer incentivos, não quer fazer ofertas decentes, é claro que ninguém vai aceitar. Eu queria ser uma mosca para saber quanto que foi a proposta do Google. Se era abrir aspas tão baixa que nem fazia parte da conversa, meu amigo, é o que você falou, devia ser coxinha e coca-cola. Não é possível. O que o Google estava oferecendo para esses desenvolvedores, meu amigo? O que ele estava oferecendo? Cara, ou não ofereceu nada, né? Ou também a participação, né? Porque quando você bota numa plataforma, você ganha uma porcentagem de valores, né? Talvez era tão baixa essa porcentagem que os desenvolvedores nem falaram, nem vou perder meu tempo colocando aí, eu boto na Steam, vendo lá o que der, boto nos consoles e é isso. E tem outra interpretação aqui que a gente pode pensar. Na falta de fé no poder de permanência do serviço de jogos em nuvem, mas também do próprio Google na permanência desse serviço. Porque quantos serviços atualmente, ao longo desses anos, o Google já abandonou, por exemplo? A gente teve lá o Google Glass, teve também o grande Orkut, né? Como é que é os depoimentos que tinha? Mal conheço esse serviço do Stage e já desconsidero pacas, né? É tipo isso. Então o Google, ele já é bem conhecido por abandonar projetos também, né? Abandonar aplicativos, abandonar serviços. O Google, se ele quiser, se ele botar na cabeça amanhã que o Google Stage não tá dando lucro, que não tá valendo a pena o esforço, ele vai chegar e falar assim, ó galera, tchau, bênção. O YouTube aqui, cara, não tinha o YouTube Gaming? Acabou também, não tava dando certo, acabaram com o YouTube Gaming, agora é YouTube normal e pronto. Os gamers tão tudo aqui, ninguém usava o serviço. É a mesma coisa Stage, se a galera não começar a usar, não comprar os jogos, não tiver dinheiro, por que que eles vão continuar? E aí os desenvolvedores simplesmente botam o jogo lá, aí a pessoa compra, o gamer vai lá, tá jogando, compra, e aí daqui um ano, dois anos, o Google decide fechar o Stage. A gente não vai mais investir nisso. E quem pagou lá, o que que faz? Exato. Já era? A galera vai ir atrás do Google ou também vai ir atrás dos desenvolvedores? Provavelmente também da empresa que vendeu o jogo, né? Então é um bagulho bem complicado, cara, tipo, ter confiança na plataforma deles atualmente. Com certeza, eu acho que o Cebo BS é um dos maiores problemas. Veja bem, você falou, né, quantas coisas o Google já não matou. A gente tem um site pra isso, olha só, o website chama Killed by Google, que literalmente se traduz pra morto pelo Google. E aqui é uma lista e artigos completos de todos os serviços, apps e hardwares que o Google matou ao longo dos anos. Cara, só até agora pela gravação desse vídeo, a gente tem 200, 200 serviços, apps que foram mortos pelo Google. A gente tem coisas tipo Google Hangouts, YouTube Gaming, Google Glass, que eram aqueles óculos futuristas do Google. Google Jump, Dragonfly, meu amigo, Google News. Cara, um monte de serviço que o Google ia lá. Nossa, Google Plus, lembra que era pra ser o Facebook do Google? Google Plus. Google TV também. Meu amigo, Google Checkout. Olha a quantidade de serviços que o Google marketava como se fosse o futuro, como se fosse, né, a volta de Cristo. E esse AV não era nada demais, ou então era um serviço ruim. E aí o Google, depois de um, dois anos, abandonou o produto, né. Então, assim, é compreensível esse medo dos desenvolvedores. Como você falou, o Google tem, sim, histórico de abandonar fácil, facilmente, os seus projetos que não estão dando lucros absurdos. Então, assim, por um lado, eu aplaudo o Google de qualquer maneira por ele dar a chance de fazer algo diferente. Pelo menos o Google tentou. Mas, independente disso, o Google vai lá e mata de qualquer maneira, sabe. Às vezes ele nem tenta por muito tempo e já mata. Tem coisas aqui, ó, que duraram meses e foram mortos pelo Google. Meses. Tem um aqui, ó, seis meses e o Google já matou o serviço deles. Já matou o aplicativo. Então, assim, como você falou, quem garante que eles vão manter o Stadia? Quem garante que eles vão manter os servidores? Quem garante que as lojas vão ficar de pé? Não tem garantia. Ainda mais agora que acabou de lançar o Stadia e ele já tá sendo um flop total, não é mesmo? Então, eu consigo super entender os desenvolvedores. E, na boa, se continuar assim, esse vai ser o futuro do Stadia. Vai estar aparecendo aqui, ó, mais uma marquinha nesse kill by Google. Vai ser mais um artigozinho de mais um serviço que o Google assassinou, simplesmente porque não tava rendendo milhões pra companhia, não é mesmo? De qualquer maneira, agora que vocês estão cientes sobre o porquê dos desenvolvedores não estarem trabalhando com o Google Stadia, o porquê o Google Stadia não ter tantos jogos, eu pergunto pra vocês. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Vocês acham que foi só uma tentativa do Google de tentar passar a bomba, de tentar tacar a culpa pros desenvolvedores e o tiro saiu pelo culatra? Ou os desenvolvedores deveriam dar uma chance a mais posteira? O que vocês acham dessa história toda? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais!